A gente já tinha uma demanda muito grande de úlceras de córnea em cães. Talvez seja a patologia que a gente mais atende. A gente encontrou aí na tilápia realmente um refúgio. Nós estamos com 420 cirurgias de córnea, usando aí a membrana acelular da pele da tilápia. Essa cirurgia se faz muito comum na rotina oftalmica veterinária porque os cães braxefálicos têm uma deficiência no reparo. Chih tzu, pug, budog, budog francês, a turminha do olho maior e do nariz curtinho. Na maioria das vezes houve uma manipulação genética nessas raças para que elas ficassem menor. E todas essas características fazem com que eles sejam pacientes que requerem mais atenção. E muitas vezes a resolução de úlcera é cirúrgica. São raças que na literatura está previsto que uma úlcera simples pode se transformar em uma perfuração em 24 horas. Então são animais que realmente são desafiadores. Eles têm lesões mais complicadas e requerem atenção para evitar a perda ocular. Em 2019 eu estudei bastante sobre a ação da tilápia na pele dos queimados. Eu resolvi preparar a pele da tilápia, seguindo os protocolos que usavam em queimados, para fazer um uso em córnea e ver se ela tinha a mesma capacidade de reparo que ela tinha em pele. Eu pude fazer um comparativo no meu estudo entre outra técnica que era tida com a técnica de padrão ouro e com a pele da tilápia. E aí os resultados foram bem animadores. Essa técnica a gente desenvolveu para realmente procurar reparo e uma cicatrização muito transparente nas córneas. Já que a transparência é muito importante para a visão ali no final do tratamento para o animal. O nosso intuito era descobrir se a tilápia funcionava como um escafo, como ali um arcabouço para que as células da córnea se regenerassem sobre ela e a gente tivesse um reparo. A pele da tilápia, o fragmento, é colocado sobre a lesão. Depois dela ser limpa, a gente tira ali algum resíduo de secreção e a gente sutura com fio 9-0, um fio bem fininho, usado em cirurgia de catarata para cães. Ele não causa desconforto, é um fio próprio para a córnea. Nós não tivemos, durante os pós-cirúrgicos imediatos, nenhuma complicação. Com mais ou menos 15 dias a gente abre esse curativo que eu fiz e a gente vê como é que está a membrana. E com 20, 25 dias a gente tira os pontos, né? Os animais, em geral, com 45, 60 dias já estão tendo alta. Não é membrana ainda comercial, mas é uma técnica fácil e o custo baixo, né? A pele da tilápia é um refugio da alimentação. Nós iniciamos as pesquisas aqui no Ceará, em fevereiro de 2015. Hoje nós temos nove estados e nove países que desenvolvem pesquisa conosco. A pele da tilápia é usada no tratamento de queimaduras, nos mais diferentes graus. Também utilizado em uma síndrome que, em crianças, junta os dedos das mãos e dos pés, chamado síndrome de Apert, usado na ginecologia, na reconstrução de mulheres que nascem sem canal vaginal, chamado de síndrome de Maier-Rock-Tansky. Usado na redesignação sexual, que é a mudança de sexo de homem para mulher. Também utilizado na oftalmologia nas úlceras de córnea. Eu fiz no meu mestrado, eu trabalhei com cães. Agora, no doutorado, eu estou trabalhando com gatos. A gente está organizando um estudo multicêntrico aí, onde vão entrar vários profissionais do Brasil todo e fora do Brasil, para que a gente possa fazer um uso coletivo e aí ver como é que ela se comporta em outros lugares, com outras temperaturas, com outros pacientes, para que a gente possa traçar as características dela e, quem sabe, caminhando por outras espécies. É sempre muito comovente quando o paciente chega no consultório, porque é uma lesão que dói. Então, chega toda a família já bem destroçada, bem chateada. O paciente está sem comer, ele está agredindo o olho. Eu não me formei na pesquisa, eu entrei na pesquisa depois de 14 anos de formada. E depois que eu comecei a trabalhar, eu descobri pessoas engajadas em melhorar a vida de outras pessoas. Sabe, isso te dá um ânimo como profissional. Para produzir a membrana que eu trabalho, tem meninas que passam a noite lá, vigiando, produzindo, botando insumo na membrana, né? Mas quando elas viram o resultado da oftalmologia, e eu gosto muito de mostrar ela, sabe? Elas vibram, eu mando o resultado, olha como o cachorro estava, olha como ficou. E elas vibram, elas estão assim, mas Misa vê, beneficiando, vê o paciente depois bem, feliz. Voltando para a rotina dele, é muito gostoso, emociona muito, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.